A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 41 a 50 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quem vos dera beber um copo de água porque sois de Cristo não ficará sem receber a sua recompensa e se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem melhor seria que fosse julgado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço se tua mão te leva a pecar corta é melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga se teu pé te leva a pecar, corta-o é melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno se teu olho te leva a pecar, arranca-o é melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga pois todos hão de ser salgados pelo fogo coisa boa é o sal mas se o sal se tornar insorso com que lhe restituireis o tempero tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros caríssimos irmãos, caríssimas irmãs nosso senhor se coloca de uma forma muito radical diante da escolha que precisamos fazer pode acontecer que essas mãos sejam usadas para o mal eu não posso usar meus órgãos que Deus me deu para fazer o bem para edificar aquilo que serve para a vida da gente e para a vida das pessoas não posso usar nada disso para o mal e aqui a radicalidade não quer dizer que Deus quer que a gente venha efetivamente a cortar as mãos ele quer reforçar o outro lado escolher o bem escolher a virtude escolher o certo preferir fazer o bem não escandalizar a ninguém são exigentes as palavras de Jesus tão exigentes quanto verdadeiras e importantes para o nosso crescimento para o nosso amadurecimento cristal é a graça que queremos pedir a nosso senhor que ninguém utilize meias medidas nas coisas de Deus mas todos sejamos mais corajosos mais firmes mais radicais é a palavra de vida eterna Amém.